Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, saudações fraternas em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos conduza à salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é dia 13 de julho de 2024, sábado da 14ª semana do Tempo Comum. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, para que a seu exemplo, nós bem acolhamos a Palavra do Senhor. Nos deixemos tocar e transformar pela Palavra Meditada. Juntos nós iremos meditar o Evangelho próprio deste sábado, que conclui a 14ª semana do Tempo Comum. Evangelho que é segundo São Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 33. São Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu Senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebú, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizeio à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei, diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções. Neste sábado, que conclui a décima quarta semana do Tempo Comum, nós ouvimos esse trecho do Evangelho de São Mateus, em que nós encontramos estas palavras confortadoras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenhais medo, esta é a ordem de Jesus. Somos chamados a confiar no seu poder e na sua proteção. Em tudo devemos nos esforçar para fazer a vontade do Senhor, para colocar em prática a sua palavra. E mesmo vivendo contrariedades e perseguições, não devemos temer. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós seguimos e servimos, é maior do que qualquer dificuldade, qualquer perseguição e qualquer sofrimento. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, confiemos às nossas vidas, à proteção e aos cuidados de Jesus. E tenhamos confiança no seu poder. Lembrando sempre aquele ensinamento que o apóstolo São Paulo nos deixou na carta aos romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixa esta ordem, não tenhais medo, também nos convida a testemunhá-lo. Nos diz Jesus, Aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a testemunhá-lo. E saibamos que, testemunhando Jesus neste mundo, receberemos o seu testemunho no céu. E nosso Senhor Jesus Cristo pede que nós, tenhamos força, tenhamos perseverança, quando passarmos pelas dificuldades desta vida. E que nós sempre lutemos pela nossa salvação. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, ao concluirmos essa décima quarta semana do tempo comum, devemos nos questionar. Estamos confiando em Jesus Cristo, nosso Salvador? Estamos buscando nele a nossa proteção e o nosso refúgio? Principalmente nos momentos de dificuldade e perseguição? Temos nos esforçado para testemunhar Jesus em todos os lugares? E temos buscado a cada dia a misericórdia do Senhor? E temos pedido a nossa salvação? Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, contando com a intercessão da Virgem Maria e olhando para o seu exemplo, que nós não desanimemos, mas, em tudo, busquemos a força necessária para nos tornarmos, cada vez mais, semelhantes a Jesus, nosso Mestre, nosso Deus e Salvador, a quem nós servimos. e é do nosso serviço a Jesus que depende a nossa salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.